Gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Sexta-feira, dia 3 de dezembro. E como vocês sabem, sexta é sempre um dia que nós comemos algo diferente. E geralmente é eu que cozinho. Vou passar no mercado e pegar um guisado. Vocês sabem o que é guisado? Vocês sabem, né? Guisado é carne moída. Que eu vou pegar uma carne moída pra fazer uns bolovos. Que faz tempo que eu tô com vontade de comer. No fim, a virtuosa sempre faz uma coisa e outra. E vai ficando, né? Vai ficando. Pra não fazer tanta coisa, pra não dar sobra. Aí eu vou deixando pra depois, pra depois, pra depois. E hoje me deu uma vontade de novo de comer. A nossa airfryer tá estragada, que eu não consegui consertar. Abri ela, mas não deu. Mas ainda temos o nosso forno. Então, minha gente, eu vou passar ali no mercado. Pegar o guisado, uma alface e um tomate. Me guspe tudo. Gente, eu vou... E vou fazer pra vocês verem como é que é esse bolovos, tá bom? Vamos pra cozinha comigo. Tô indo embora, graças a Deus. Como é que tá o meu povo lá. E aí, gente? Cheguei em casa, fiz as comprinhas ali que eu disse pra vocês. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de mulher descansar e marido na cozinha. E hoje eu vou fazer aquela receita. Ela não fez nada. Ela só fez uns... Uns pãezinhos de queijo pra nós tomar café. E foi bem cedo, gente. Então, vou fazer agora esses bolinhos pra nós poder jantar. Vou mostrar pra vocês aqui, agora, os ingredientes, tá bom? E o como que nós vamos fazer esse bolovos. Aí, gente, os ingredientes são esses, ó. Carne moída, ovos. E aqui vai os temperinhos, né? Aqui eu vou temperar a carne. E aqui uma saladinha pra acompanhar. Então, o que que vai ser? Agora, de imediato, eu tempero a carne. Enquanto os ovos vão... Vão ficando prontos ali, cozinhando. Eu vou esperando um pouquinho. Vou deixando essa carne aqui, dando uma curtidinha com os temperos. E vou fazendo a saladinha. Depois que os ovos ficarem prontos, eu descasco. E corto eles no meio, gente. Porque ele inteiro fica ruim de moldar. Porque essa carne aqui... Tá bonita a carne, né? Essa carne aqui, eu vou moldar no ovo. E daí ele vai ficar moldadinho assim, né? E daí depois de moldar, eu boto ele pra assar no forno. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Ae, gente! Ficou pronto o nosso bolovo aí, ó! Olha só! Vamos ver uma posição melhor que vocês verem! E uma saladinha daquela ali, ó! E era isso, minha gente! Não precisa muito, né! Nessa hora Nós vamos fazer uma comidinha mais simples Porém Bem saudável Olha só como é que vai ficar o prato Vamos botar um desse Nossa como tá quente Aqui Vamos ver aqui Dois tomatinhos Esse aqui é o meu prato gente Da noite E E era esse minha gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso bolo ovo E as crianças e a esposa Estão com fome Louco pra vir comer já A nossa comidinha Tá bom minha gente Até mais Ver Aí gente como é que fica o ovinho aí A gente parte ele no meio E ó Come assim ó Uma saladinha E era isso Nhaminham Tá bom mamãe? Tá muito bom Hoje é o dia Hoje é o dia Da minha virtuosa Descansar E o papai fazer o rango E aí gurias Tá bom? Muito bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Comente aí Comente aí Fala pra nós aí Se vocês já fizeram Ou já viram E se vocês fizerem aí Vocês digam pra nós Se ficou gostoso Como ficou esse nosso aqui Que ficou muito bom Tchau 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 Tchau